Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre RICO, RICO Visa Infinity First Edition, é edição limitada da RICO Visa Infinity chegou aqui o cartão RICO Visa Infinity e sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje bem gente, o cartão realmente não é feio não, é bonito, viu? Pela foto assim, vendo aquela imagem da RICO, pelo desenho não é tão bonito, mas presencial ele é muito bonito, o cartão ele é um azul metálico, ele é um cartão de plástico mas ele é muito bonito, First Edition, RICO Visa Infinity Contactless, logo atrás vem o seu nome, Leandro Vieira XP Inc, que é a empresa da XP, muito legal esse cartão, achei bonito sim, vamos ver se tem vantagens dentro do encarte, você recebe aqui essas informações, para seguir o fluxo, para desbloqueio do cartão quer sair de casa sem o seu cartão RICO, você pode levá-lo no seu celular em uma das carteiras digitais então você vai clicar aqui e seguir o passo a passo, esse é o encarte, é o mesmo que os clientes da XP recebem quando recebe o seu cartão Visa Infinity da XP também inclusive você pode observar que ele tem o mesmo desenho, o mesmo designer da XP ou seja, não tem mudança nenhuma um para o outro, a não ser o logo, a cor, mas o formato do cartão é exatamente igual o da XP então podemos dizer que é o irmão da XP, aqui eu vou até deixar junto esses dois cartões aqui no nosso blog, altarendablog.com.br, nós publicamos o fenômeno que está sendo o cartão RICO vamos então dar uma olhadinha nessa matéria e depois a gente volta a falar desse cartão, veja sobre o RICO Visa Infinity com a bandeira Visa Infinity, o cartão de crédito não possui anuidade e traz benefícios como o investback de 1% podendo chegar até 10% nas compras feitas na central de benefícios da corretora quando o cliente acumular pelo menos R$ 10 de investback, o benefício será automaticamente direcionado para um fundo de investimento em renda fixa, com remuneração equivalente à taxa do CDI e que o cliente poderá usar quando quiser, afirma Marta Pinheiro, sócia e diretora do Bank Service da XP Inc de acordo com o Pinheiro, além do cartão e da conta digital, em breve a RICO terá uma opção de investimento pelo cartão de crédito, onde a pessoa cadastra um valor de investimento mensal e paga direto na fatura isso já vem acontecendo com o Banco Inter, nós temos vídeo mostrando como funciona o do Inter só que do Inter, o Inter por exemplo é somente LCI, aí ele pode pagar o investimento através do cartão de crédito do Banco Inter segundo o Inter terá novas opções de investimentos logo logo também pelo cartão de crédito então a RICO não está trazendo novidade nenhuma porque o Banco Inter já trouxe essa operação junto à sua plataforma de investimentos até o fim do ano queremos oferecer a opção do cliente criar investimentos por objetivo de modo que ele tenha ainda mais gestão financeira no mesmo aplicativo diz em 2022 a RICO destinou 70 milhões em tecnologia incluindo o novo serviço bancário e afirma que espera triplicar o atual número de clientes da marca até 2025 então vamos dar uma olhadinha o que tem de bom neste cartão da RICO a bandeira é o Vizinfint, a anuidade é grátis, para sempre e você pode solicitar até 6 cartões adicionais grátis também tem também o cartão digital, ele é aceito nas principais carteiras digitais como Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay investback de 0,5% em compras no cartão RICO para compras a partir de R$ 1.500 e o Marketplace com investback turbinado junto à sua plataforma e temos um material exclusivo aqui para vocês desse vídeo, novidade do RICO Visa Impint se você não viu esse vídeo que nós fizemos aqui no lançamento do cartão Visa Impint da RICO você pode assistir esse vídeo aqui que eu estou mostrando para vocês e agora recentemente criamos o nosso blog o nosso mais novo BB altarendablog.com.br no nosso blog você encontra ali grandes matérias várias informações importantíssimas diariamente para vocês falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo basta você se inscrever no nosso blog altarendablog.com.br em nossa lista VIP você não paga nada e recebe as informações diariamente em primeira mão e tudo isso de graça até mimos como calendário já postamos para vocês se inscreva lá altarendablog.com.br eu espero por vocês e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canal mais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também bem gente vamos entender aqui um pouquinho desse cartão da RIP você viu que eu não falei em nenhum momento acesso grátis em sala VIP ou seja não tem mesmo você não tem acesso a sala VIP da Visa Infint lá em Guarulhos se você acessar com esse cartão você vai pagar 32 dólares tanto você quanto os cartões adicionais não tem acesso grátis ao Lounge Key e também não tem acesso grátis ao Dragon Pass então esse cartão não te dá acesso grátis em salas VIP o cartão não tem anuidade nenhuma e te dá 6 adicionais grátis é uma vantagem ter o cartão da RICO não tem anuidade e 6 adicionais grátis e você pode solicitar junto a esse cartão você observa que o cartão titular ele não tem código não tem número de cartão nem código de segurança nem validade todas as informações desse cartão está atrelado ao aplicativo então ou seja junto da conta digital da RICO você tem lá a opção de cartões e em cartões você tem acesso então a este cartão e caso você queira o número do cartão você gera o código do cartão da RICO exatamente como acontece com o cartão da XP a diferença da XP para esse cartão é que esse cartão não tem acesso nenhum à sala VIP e o percentual de cashback é inferior ao da XP a XP é 1% de cashback em todas as suas compras e também pode ter o turbo de cashback comprando na plataforma da XP já o cartão XP na versão One te dá 2 acessos gratuitos junto à sala VIP do Dragon Pass para o titular e seus adicionais ou cliente XP 4 acessos ao Dragon Pass junto ao cartão da XP para o titular e seus adicionais também sendo idade ou seja o cartão XP ele tem mais vantagens que o cartão da RICO então o da XP ele ganharia tanto o cliente One quanto o cliente XP tem mais vantagens que o cartão da RICO Visa Infinite pois bem Leandro e aí vale a pena pedir o cartão da RICO? vamos lá você tentou pedir o cartão XP foi reprovado então você foi pedir o cartão da RICO foi aprovado não tem um cartão de crédito nenhum e eu vou começar a trabalhar com esse cartão não tem problema nenhum você ter um cartão como esse usar os benefícios que o Visa Infinite tem se você estiver viajando por Guarulhos por exemplo Terminal 2 ou Terminal 3 através do aplicativo Visa Airport e Compra você baixa o aplicativo cadastra o cartão quando você for cessar o Terminal 2 ou 3 tem lá o Visa Pass que você vai poder passar naquela passagem para o raio X muito mais rápido através do Visa Infinite é de graça neste caso você consegue acessar aquela parte do raio X não precisando pegar aquela fila gigantesca que acontece normalmente nos aeroportos Terminal 2 e 3 tem o Visa Pass e aí você vai mostrar o seu Dragon Pass o seu aplicativo e acessar baseado ao cartão que você cadastrou que é o Visa Infinite da Rico você pode levar até 6 pessoas através do Visa Pass passando lá pelo aeroporto de Guarulhos o Terminal 2 e o Terminal 3 só as salas livres que não tem acesso grátis Leandro, o cartão da Rico tem benefícios referente à bandeira Visa? tem e eu vou mostrar para você veja os benefícios que tem esse cartão da Rico vamos lá Central Atendimento Visa Visa Airport Company ou todos os acessos são pagos Digital Concierge Visa Lush Hotel Collection seguro para veículo de locadora perda ou roubo de bagagem emergência médica internacional médico online atraso de bagagem atraso de embarque perda de conexão aérea proteção de compra proteção de preço saque emergencial cartão emergencial cancelamento de viagem garantia estendida original vai de Visa esses são alguns dos benefícios que o cartão Visa Infinity da Rico tem para você gostou? eu achei bonito esse modelo de cartão deles aqui bonitão sim aí para vocês o novo cartão de crédito Visa Infinity Rico aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Juan Pablo um grande abraço Marco Antônio Santos um grande abraço Bruno Carvalho um grande abraço Ricardo Aranha um grande abraço Rubenildo Barros um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço Legenda Adriana Zanotto